Vamos falar de lazer porque amanhã a locomotiva que fica ali no parque Maurílio Biagi agora foi pra lá em Ribeirão Preto vai ficar aberta para visitação e é lá que está o nosso Guilherme Campos com mais detalhes sobre essas visitas. Guilhermão, agora sim né, você mostrou que agora essa locomotiva tem que ficar aí atrás das grades porque infelizmente quando ela ficava na praça aberta o pessoal acabou vandalizando, depredando e ela estava bem diferente do que estava lá na praça porque você inclusive foi várias vezes mostrar a situação dela lá, né Gui? É isso Valentim, agora a locomotiva está aqui, bonita né, e pronta para receber visitações. A partir de amanhã das nove ao meio dia quem estiver aqui no parque Maurílio Biagi vai poder chegar pertinho dessa locomotiva. Quem vai falar mais sobre essa visitação é o Pedro Leão, secretário da Cultura de Ribeirão Preto. Secretário, conta pra gente então como vai ser essa visitação a partir de amanhã. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Nós vamos iniciar essa parceria entre a Secretaria da Cultura e Turismo e a Secretaria de Infraestrutura e todos os sábados das nove ao meio dia nós vamos abrir a mini estação ferroviária Luiz Henrique Pascoalim para que a população de Ribeirão Preto e de toda a nossa região possa fazer essa visita contemplativa à locomotiva. É importante a gente enfatizar essa informação porque as pessoas vão poder vir aqui, vão poder visitar, vão poder tirar foto, compartilhar histórias, mas o espaço da locomotiva não é um espaço interativo, não é um espaço de recriação, a locomotiva não está aberta para subir, para tocar, porque inclusive a gente conta com o apoio da população na preservação desse simbólico e importante bem cultural e histórico da nossa cidade. Então vamos lá, vamos reforçar. Amanhã, né, e vai ser assim a partir de todo sábado, das nove ao meio dia, o portão aqui vai ficar aberto, então as pessoas vão poder chegar mais perto aqui da locomotiva para tirar foto, para fazer um vídeo, para postar nas redes sociais. E aí, durante a semana, como vai ser, Pedro? Bom, durante a semana, a partir de segunda-feira, as pessoas vão poder, Guilherme, fazer o seguinte, fazer agendamentos de grupos de visitação, através do WhatsApp da Secretaria da Cultura, o 16981092477, reforçando o 16981092477. A equipe da Secretaria vai organizar melhor para que essa visitação aconteça e esses grupos sejam otimizados nesse período de férias. E a gente espera que, posteriormente, a partir de agosto, essas visitas também sejam feitas pelos grupos escolares. Legal. Bom, então essa é a mini estação. E vamos falar um pouco sobre a locomotiva, que tem nome, né, secretário? Sim, a locomotiva Borzig, que é o modelo Amália número 12, que era a referente à usina Amália, a quem ela pertencia e que fez a doação ao Ribeirão Preto. E o número 12 era o carro número 12, né? Ela foi restaurada, o processo levou aproximadamente um ano. O custo total, desde trilhos e dormentes, gerou em torno de 800 mil reais. Essa restauração foi feita em Campinas, por uma equipe técnica e especialista. Dois anos depois, nós iniciamos a construção dessa mini estação ferroviária que vocês veem aqui, que as pessoas, inclusive, podem ver a locomotiva através do Gradil. E, no dia 19 de junho, aniversário de Ribeirão, 167 anos, tanto a mini estação quanto a locomotiva foi entregue como presente à população de Ribeirão Preto. Hoje, nós temos no Brasil, além dessa, apenas mais dois carros desse modelo no estado de São Paulo. E, no futuro, vocês até pensam em, talvez, ter aqui um guia para falar um pouco sobre a locomotiva, a instalação de placas aqui, de repente, contando um pouco da história. Também é o que vocês pensam aí no futuro. Bom, a gente não pode esquecer da ambientação e do paisagismo do entorno. A estação ficou muito bonita. Então, nós vamos aplicar uma comunicação de instrução de como se portar nesse lugar. Logo, também vamos fazer a instalação dos guarda-corpos para garantir a segurança do bem e das pessoas. E também uma comunicação visual simples, direcionada, que pode ser ampliada no universo virtual, na nuvem, através de um QR Code, além de a construção de uma instrumentação histórica, que também vai ser oferecido em horários e dias agendados e pontuais para a população. A gente tem que oferecer de tudo. Às vezes, você vem aqui e não está afim de ouvir a história da locomotiva, quer só tirar sua foto, quer só passear. Você vai ter essa oportunidade. Com o agendamento organizado, para quem quiser conhecer mais a história, se aprofundar, vai poder fazer essa visita guiada, agendada e especializada. A gente vai ter todas essas atividades, completando e contemplando o bem, como patrimônio, turismo e cultura. Tá certo. Secretário da Cultura, Pedro Leão, muito obrigado pela entrevista. É isso, Valentim. Então, a partir de amanhã, das nove ao meio-dia, quem estiver aqui no Parque Maurílio Biage vai conseguir entrar aqui, para ficar bem pertinho da locomotiva, para tirar uma foto. E depois, durante a semana, aí tem que fazer um agendamento, porque a mini estação fica fechada, né? Então, não é possível aqui para chegar mais perto, porque fica mais legal, né? Para tirar uma foto, para fazer um vídeo aqui, fica mais legal mesmo a pessoa entrar nessa mini estação. Então, todo sábado, das nove ao meio-dia, essa mini estação vai ficar aberta. Então, fica aí uma dica, né? Agora, nas férias, para os pais, né? Que estiverem aí com as crianças, para dar um pulinho aqui no Parque Maurílio Biage, e entrar aqui nesse horário, das nove ao meio-dia, para tirar uma foto com a criançada e postar nas redes sociais. Obrigado, secretário. Muito obrigado a todos. Obrigado sempre a Recorpos ser sensível às causas culturais. Eu volto com você, Valentim. Tá aí. Muito obrigado também ao secretário. Ao vivo, a gente está vendo aí, ó. Isso é história ao vivo, tá, gente? Nos nossos olhos, é legal quem gosta de história, quem é apaixonado por história, saber todos os detalhes de onde essa locomotiva passou, o tanto de progresso que ela trouxe aqui para a nossa região. E é uma das máquinas, são três máquinas aí no estado de São Paulo, segundo o secretário no Brasil, né? E uma delas está ali no Parque Maurílio Biage, aberta a visitação aos sábados. Dá vontade de subir? Dá vontade de puxar a cordinha para ver se apita? Dá, mas não pode, tá? Por quê? Porque você vai subir para fazer uma foto, tudo bem, mas o outro vai subir para depredar, para pegar um pedaço, para arrancar uma parte, né? Para zoar, né? Para pichar, para escrever o nome. O cara escreveu o nome no Coliseu, irmão, né? O cara depredou o Coliseu, que tem quantos mil anos aí, né? Olha quanto tempo. E aí o cara foi lá para fazer bagunça. Então é complicado, fala que eu não sabia. Então, para não acontecer isso aqui, é aquela história, né? Contemplar com os olhos, tá bom? E com as fotos, compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Gui!